Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Belbra, belbra, bu DJ, R, D, Z, L Tonta putaria, porra Tonta putaria, porra Tonta putaria, porra Alô, RD, mano Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru Belbra, Belbrabo, DJ, DZL Tonta putaria, porra Tonta putaria, porra Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru